Atentei para todas as obras feitas debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição do espírito. Falei ao meu coração, dizendo, sim, me engrandeci realmente. Permitia ao meu coração conhecer a grandeza, a loucura e o devaneio. E percebi que isso também era aflição de espírito, pois em muita sabedoria habita muito sofrer, e o que aumenta o saber, aumenta a tristeza. Obrigado. 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 Obrigado.